Olá, bom dia minha gente, bom dia pessoal, bom dia, quarta-feira, faca na caveira. Coragem de exposição, bom maluto, irmão 23, junho 2021, tá começando agora ao vivo aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro, mais um Bandeira 2. Obrigado, bom dia a você que tá nos acompanhando aí pelo Difusora TV, aí pelo mundo afora, mande a sua localização, viu, bom dia. Bom dia para o pessoal também aí que tá no transporte alternativo, pessoal dos coletivos, pessoal também da lotação, oi pessoal aí dos carrinhos, o senhor que atende aí nas comunidades, aí o Quitandeiro, o pessoal da Birozca, da Tendia, da Quitanda, bom dia, bom trabalho, oi padaria, pessoal aí nas padarias aí desde cedo aí com a mão na massa, vamos que vamos, irmão. E você vai ver no programa desta quarta-feira, Secretaria de Segurança Pública muda a versão, sobre a morte do jovem que foi morto por policiais lá em Presidente Dutra. Nesse caso aí o Ministério Público tá pedindo a exumação do corpo, né, do Hamilton, que fez apologia nas redes sociais àquele criminoso lá de Goiás, o Lázaro, né, que continua foragido lá. Isso teria levado, as postagens que ele fez nas redes sociais, o Hamilton, aqui de Presidente Dutra, teriam levado os policiais aí até lá, a casa dele, lá no município lá de Presidente Dutra. O que aconteceu lá é o que tá sendo apurado, tem a versão dada pela polícia, de que ele teria saído de trás de uma cortina com uma faca, e a versão dada pela família, que o Hamilton, ele tinha problemas mentais, em que os policiais aí teriam atirado nele, lá dentro da casa, sem mandato de busca, sem ordem judicial. E o secretário disse ontem que não havia necessidade do mandato de busca, nem ordem judicial, porque o Hamilton estaria em estado de flagrância, ou seja, poderia ser preso em flagrante. Só que ele foi preso pro resto da vida, nunca mais sai. A OAB tá investigando, acompanhando a investigação, o Ministério Público, devido à repercussão nacional que esse caso teve aí, pediu a exumação, pediu a exumação do corpo, porque fizeram o sepultamento sem que o corpo pudesse passar por uma necrópsia, conforme manda a legislação, conforme manda a lei. E além de ter dito tudo isso aí, o secretário de Segurança Pública disse que os policiais não foram afastados, não. Ele foi afastado, mas ele já mandou voltar. Estão tudo trabalhando. E ainda, você vai ver também, dois homens assaltando, foram linchados pelos moradores lá na região, lá do residencial, é, habitado de Silobão. Fica ali entre a APACA e a Cidade Operária. O bicho pegou pra lá, ontem à noite. Dezenas de pessoas pegaram lá os assaltantes, lá o sal foi doido. Paulada, rasteira, rabo de arraia, pescoção, pedrada. Dizem que um chegou morto no hospital e a MN não confirmou, não. E o outro ainda foi levado lá pela ambulância, ainda estava respirando. Moradores, é claro que ninguém pode fazer justiça com as próprias. Mas eu fico com pena das pessoas, cidadão de bem, que se metem nesse negócio de linchamento, porque depois ele vai sentir as consequências disso aí. O cara que é réu primário, tem bons antecedentes, pode ser condenado, viu, de se meter nesse negócio aí. E ainda, você vai ver também, motorista de aplicativo, é salvo pelo pessoal da 4ª Companhia Independente, lá da Cidade Olímpica, ele estava sequestrado. Veículo mob, tinha sido tomado de assalto aí pelos bandidos. Olha, você acredita que o motorista de aplicativo está... Daqui a pouco esse bandido quer ser polícia. Estava algemado. O motorista quer ser... A polícia quer isso, senhor. Eu estou algemado. Eu sou a vítima, eu sou o refém. Rapaz, 4 bandidos foram presos. O motorista foi... E o motorista foi libertado. E as vítimas, depois chegaram várias vítimas, que esse cara estava fazendo um arrastão ali da Santa Clara até lá na Cidade Olímpica, roubando tudo que ele viu pela frente. Esses caras aí, viu? São 6,10 e ainda você vai ver também. Polícia Federal realiza mais uma operação para apurar desvio dos recursos do combate à Covid-19. Olha, sinceramente, você quer saber da verdade mesmo? Ele não gosta de mim porque eu falo e eu fico zangado, mas eu falo mesmo. Olha, já vou sair, se me falha a memória, só que se você for falar nível de Brasil, dá um monte de operações que eles já fizeram aí para descobrir o desvio desse negócio da verba do dinheiro da Covid-19. Nós temos no país mais de meio milhão de pessoas que perderam a vida da Covid-19. Aqui no Maranhão, se me falha a memória, essa é a 15ª operação feita pela Polícia Federal para apurar o desvio desse recurso tão importante no combate à Covid-19. Aí você me pergunta, todos esses dados aí, mais de meio milhão de pessoas no Brasil que perderam a vida, quantos desses aí foram presos por desviar o dinheiro da Covid-19? Nenhum, tem ninguém preso, viu, senhor? É o Brasil. Seis e onze, vamos cair para dentro para a gente não ficar muito chateado, não. É, não quero nem falar sobre isso, para o senhor não estragar seu café da manhã, mas vamos tomar o café a si mesmo. Sopra e toma. Volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo, agora são seis e doze, viu, seis e doze. Obrigado, pessoal da Geral, aí acompanhando a gente aqui na Travessia do Ferro, o pessoal lá do Cobre, que é um setor lá da Vale, o pessoal do Pátio de Manutenção também. Obrigado, o pessoal que está vendo a gente também lá em Maracassumé. Obrigado a vocês aí na região do Gurupi. Oi, Valente, aí na região aí do Gurupi. Muito obrigado, viu. Você pode acessar aí as nossas redes sociais, viu. Pode acessar as nossas redes sociais e pode ligar também. Bom dia, são seis e doze. Alô, um salve para a Lucielma. Oi, Lucielma. Bom dia, minha colega. Ela está lá em Uberaba, é moradora aqui, a família mora aqui no bairro da Liberdade, viu. É, na antiga Vila César, mas agora ela está morando lá em Uberaba. Uberaba, é, Uberaba. É em Minas Gerais, está acompanhando a gente. Muito obrigado também a Fátima lá em Sevilha. Oi, Fátima, também. É aqui de Pindaré, Mirim, mora lá em Sevilha, lá na Espanha. Bom dia para você também, colega. São seis e treze. E a polícia prendeu quatro homens que estavam com o motorista de aplicativo como refém. Entendeu? Esse motorista de aplicativo, ele foi pego pelo bandido lá na Santa Clara, na comunidade lá de Santa Clara, ali no entorno da cidade operária. O bandido algemar o motorista, eram quatro assaltantes. E aí saíram com esse motorista fazendo escassez. Fizeram um verdadeiro arrastão, você sabia? Esses homens aí. Até que o pessoal da 4ª Companhia Independente, da Polícia Militar, lá da cidade olímpica, deparou com eles. Os policiais acharam estranho, quando o primeiro que pulou do carro foi um homem algemado. Que é isso? Não sou eu, sou o refém. Olha aí. Dois simulacros de arma de fogo e vários aparelhos, telefones, sei lá, que ele já viu roubado as cachopas, esse indivíduo aí. Acompanhe. Tá na lente. Olha só, caso de assalto na região aqui da 4ª Companhia da Polícia Militar do Estado do Maranhão, setor aqui da cidade olímpica. Esse veículo Fiat Mobi estava com quatro indivíduos, eram quatro elementos, que acabaram sendo presos aí pelo pessoal da 4ª Companhia. Dois simulacros de arma de fogo, são várias vítimas, claro que a gente não vai mostrar as vítimas, mas na verdade eles praticaram inúmeros assaltos aí nesse carro aí de aplicativo. O pessoal agiu rápido, agiu muito bem, o pessoal da 4ª Companhia, e acabou conseguindo fechar com êxito a missão, que é localizar os assaltantes, recuperar o veículo também e trazer os quatro aqui para a delegacia aqui do plantão da DECOP, delegacia do plantão da cidade operária. A gente tomou conhecimento pela rede rádio de que havia um veículo Fiat Mobi de cor vermelha realizando assaltos na área da Santa Clara. Então a gente fez o deslocamento para as possíveis rotas de fuga na nossa área de atuação, que eles poderiam usar para fugir. Aí na altura da Avenida Brasília, na Santa Bárbara, a gente avistou esse veículo vindo do sentido contrário, fizemos a interceptação, a abordagem, né? E no momento que desceram todos os indivíduos, a gente adotou que tinha um com uma algema na mão, né? Que se apresentou como vítima. Nesse momento a gente redobrou a cautela, né? Mandou que todo mundo deitasse no chão, e fez a revista pessoal, revista veicular, e foi encontrado dois simulacros de arma de fogo no veículo e vários objetos, né? Fruto de roubo, que eles tinham feito nas mediações. Foi dada a voz de prisão para os indivíduos e conduzidos aqui para a delegacia da cidade operária. E constatou que realmente essa pessoa aqui, no primeiro momento, ele se apresentou como vítima, ele estava realmente vítima? Realmente ele era... foi vítima de roubo, né? Ele estava como refém no carro, enquanto eles realizavam o assalto. E felizmente a gente conseguiu interceptar o veículo aí e afetar a prisão dos elementos. E já foram reconhecidos aí por outras vítimas aí? Sim, já vieram outras vítimas aí e reconheceram. O veículo aí está recuperado, né? Os objetos das vítimas. É claro que o motorista também, ainda bem, ele nada sofreu, apesar da situação que era uma situação de tensão, e por isso valeu a cautela dos policiais justamente no momento de fechar a ocorrência, no momento de fazer a abordagem. Pois é, mais um motorista de aplicativo. Eu também sei que esse pessoal de aplicativo, ali naquela região, naquele entorno ali, morre muita gente boa, a maioria das pessoas lá são pessoas do bem. Você pode ter certeza disso. Mas também, o motorista de aplicativo, ele tem uns grupos aí que eles elegem as áreas que são zona vermelha. À noite não entra, irmão. Infelizmente, as pessoas do bem acabam sendo prejudicadas, mas o mais importante é o cara preservar a vida dele. A vida é o maior bem que o cidadão pode possuir. À noite não entra na zona vermelha, como tem vários motoristas de aplicativo aí, converso com eles quase todo dia, olha, a partir de tal hora pode chamar onde for. Lá nesse lugar eu não entro. Não entra que o cara sabe que pode ser cilado, e eles têm todas essas áreas mapeadas aí nos seus aplicativos aí, nos grupos aí desses motoristas de aplicativo. Muita sorte, graças a Deus, ainda bem, né, que ele conseguiu, a polícia conseguiu, e não foi efetuado um único disparo, viu, apesar de ter refém e tudo mais, algemado e tudo, mas não dispararam um único tiro. E a vítima foi libertada, e os bandidos, esses quatro aí, pela lei a gente não pode mais mostrar esses caras aí, mas se mostrar aí, viu, isso aí favorece o bandido, favorece o criminoso, porque às vezes ele mostrava e apareceu um monte de vítima, reconhecer esses caras aí de vários outros assaltos, mas não pode mais mostrar, aí quem vai saber? Já foi assaltado por eles aí, com certeza fizeram vários assaltos, já pegaram outros motoristas de aplicativo. São seis e dezoito agora, é seis e dezoito daqui a mais um tempo, viu, a gente não vai poder mais nem falar, até falar, se manifestar, a gente vai ser errado, está errado e ainda corre o risco de ser preso. É mole? Gente, até São João está encantado, encantado, encantado mesmo, com tanta variedade lá do Varejão do Sul, oferta que é um preço danado de bom. É, tudo isso para você fazer a festa, vá lá no Arrastão dos Preços Baixos, e compre para fazer a festa. Travesseiro macio, viu, esse é antialérgico, lavável, apenas R$29,99, capa para sofá, três e dois lugares, R$79,99, jogo de cama, solteiro, royal, santista, 100% algodão, esse é três peças, viu, R$89,99, está barato, viu, São João danado de bom, e olha a senhora, tem roupa masculina, confecção para o novinho, para a novinha, roupa de cama, mesa, banho, roupa íntima, tudo, mosqueteiro, viu, uma variedade, uma variedade mesmo, lá no Varejão do Sul, são três lojas, só na Rua Grande, são duas lojas, ficou melhor, ficou melhor, e agora também tem a lá do João Paulo, vendida São Marçal, fácil localização, bem ali, onde era a antiga Sudenveste, você vê no interior do estado, lá a parada da van, do ônibus, é bem frente, Varejão do Sul, é a loja onde você compra, é o mais barato na cidade, são seis e dezenove agora, seis e dezenove, viu, e olha, novidade sobre o caso do jovem morto, depois se manifestou, manifestou apoio àquele Lázaro, nas redes sociais, o Hamilton, lá da comunidade, lá em Presidente Dutra, ele se manifestou, colocou alguns comentários lá, que os policiais teriam considerado, ofensivos, e botou, boa sorte Lázaro, nas redes sociais, esse rapaz, o Hamilton, que a família diz que tomava remédio de controle, lá tinha problemas mentais, o repórter Bial Mendes, tem mais informações ao vivo, sobre esse caso aí, o que houve de novidade aí, ô Bial? Bom dia Silvano, bom dia, e bom dia a todos, pois é, o secretário de segurança pública, delegado Jefferson Portela, ele se posicionou, dizendo que os policiais, foram até a casa do Hamilton, o jovem de 23 anos, lá em um povoado em Presidente Dutra, povoado Colombo, atender uma ocorrência, um registro, um chamado, e continua sustentando, aquela informação da polícia, de que ele teria reagido, o jovem, de posse de uma faca, a família continua contestando, dizendo, que não aconteceu isso, e que o jovem foi surpreendido, por disparo de arma de fogo, o delegado Jefferson Portela, que é secretário de segurança pública, também disse, mudou aquela versão, de que os policiais, teriam sido afastados, ele diz, que eles continuam trabalhando, até que o inquérito, seja apurado, já o Ministério Público, por sua vez, diz que está acompanhando o caso, mas que as investigações, vão se dar por conta, da polícia civil, e também pela SECOC, a superintendência de corrupção, que também, está acompanhando, essa ocorrência, essa triste notícia, esse acontecido, lá no município, de Presidente Dutra, agora o que chama atenção, é que o crime foi, ocorreu na última sexta-feira, dia 18, e só na última segunda-feira, dia 20, é que uma equipe da perícia, esteve no local, agora o corpo deve ser, deve passar, na verdade foi sepultado, sem passar por uma autópsia, e agora, ele deve passar, portanto, deve ser exumado, para que a perícia, seja feita, no corpo do rapaz, a presidente, da Comissão dos Direitos Humanos, da OAB, falou com a nossa reportagem, vamos ouvir. A OAB é contra, essa, essa operação, o excesso policial, na conduta, que existem procedimentos a serem seguidos, como, mandado judicial, enfim, e eles não podem, continuar, agindo da forma que estão agindo, executando pessoas. Pois é, e agora é aguardar, portanto, todo esse processo de investigação, aguardar essa equipe da perícia, que vai até, o município de Presidente Dutra, para fazer a exumação, e assim passar pela perícia, o corpo do jovem Hamilton, que tinha 23 anos de idade. Boto com você no estúdio, Silvano. É isso, perfeito, 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 Bial. Olha, o negócio é o seguinte, fizeram o sepultamento do corpo do rapaz, sem que houvesse autópsia, que é um procedimento, quando há morte violenta, é preciso que o corpo seja submetido a uma autópsia, e aí não foi feito nada disso, agora o Ministério Público pediu a exumação, que deve ser feita, essa exumação deve ser feita, para que o corpo possa ser submetido, ao exame de necrópsia, ao que falam, é que o Hamilton teria sido atingido, com dois disparos, um na perna, e o outro que atingiu o abdômen, a família reclama que ele foi jogado na caçamba, de uma carroceria lá, um carro lá, é utilizado pela polícia, para levar para o hospital, e já chegou sem vida, há uma série de coisas que precisam ser apuradas, você vê, em muitos casos aí, por exemplo, várias postagens na rede social, que é terra de ninguém, o cara posta o que quer lá, você pode ir na rede social lá, que você vai ver, os caras de facção exibindo arma, gravando vídeo, botando punição, o que é que não já viu? uma punição desses caras aí, em rede social, e a polícia vai lá? Você já viu dizer que a polícia foi lá, achar esses caras aí? É na rede social que você encontra lá, então, tem que saber quem foi que denunciou, diz, aí polícia, tem um homem aqui, que está botando apologia, fazendo elogio para o Lázaro, criticando a polícia, ele está aqui, quem foi que ligou para lá? Eu queria saber, o Ministério Público precisa saber, e perguntar para o secretário de Segurança Pública, o Jefferson Portela, para dizer quem foi que ligou, quem foi que denunciou, a partir do momento que você vê, esse monte, você pode ir na rede social, Instagram, Facebook, você vai lá e tem lá, os caras da facção, eu sou duas letras, eu sou letra e número, e está aqui, agora esse aqui vai ser punido, porque roubou aqui na área, e tome taca, tem todo o vídeo aí, esses caras fazendo apologia, exibindo arma, e eu nunca ouvi dizer, que a polícia fez uma operação para ir lá, por que será? Se alguém puder me responder, aí o sistema de segurança me responda, que eu quero saber por quê, e outra coisa, você já vem da verdade, você quer saber de uma coisa, se fossem policiais militares, tivessem feito isso aí, está todo mundo já na cadeia, hoje aqui no quartel do Manelão, e já estava aberto o processo para botar para a rua, e etc, e etc. Quando a polícia é ser civil, e acontecem essas coisas aí, o procedimento é outro, entendeu? É totalmente diferente, você pode ver aí, acompanha os casos que tem polícia militar envolvida aí, prende, larga, se bata e veja, apura depois, entendeu? Agora esse outro aí é diferente, não, não é para botar, isso afastar não, já foi afastado, mas eu voltei, é para voltar, ninguém merece, são 6h25 agora, 6h25, 6h25, e você vai ver ainda, polícia realiza operação para combater fraude, desvio, olha, Bacurituba, cidade pequena aqui do Maranhão, Bom Jesus da Céu, outra cidade também pequena, quantos pessoas morreram aí nessas cidades aí, da Covid-19, que está fraudando, licitação, empresa fantasma, essa é a 15ª investigação, feita pela Polícia Federal, dos desvios desses recursos da Covid-19, mais de meio milhão de pessoas já morreram, vítimas da Covid-19 no Brasil, e se você for no universo do país inteiro, ver quantas vezes a Polícia Federal fez uma operação aí, desde que começou esse negócio, essa pandemia aí, não é para investigar o desvio desse recurso, ninguém foi preso no Brasil, e essa aqui é a grande realidade, faz operação para quê? E não prendeu ninguém, desses caras aí que roubaram aí, meteram a mão no jarro, é por isso que ele não gosta de mim, eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo, agora são 6h30 geral, bom dia, bom dia mais uma vez, para você que está nos acompanhando aqui na capital, e também no interior do estado, olha os boletos não param de chegar, não é não? Bate aquele desespero, mas calma, a solução só depende, única e exclusivamente de você, levanta daí, pega o celular e vem, vai ligando, 989-860-4751, mas tem que ser agora irmão, porque olha, a Goldcride está lá esperando, oferece crédito de maneira fácil, rápida, sem burocracia, empréstimo com taxa justa, que você pode pagar, por exemplo, pegou R$ 500, pois é, aí você paga só uma parcela de R$ 550, pegou R$ 5 mil, aí são 12 parcelas, 12 parcelas de R$ 575, no cartão de crédito, quanto maior o valor, menor a taxa, para você pagar, empréstimo de qualquer valor, e dinheiro na hora, vantagem da Goldcride também, viu, porque lá não tem esse negócio de mimimi, volte amanhã, estamos analisando, não, não, lá o dinheiro é na hora, viu pessoal, o dinheiro é na hora, você pode parcelar em até 12 vezes do seu cartão, onde é que você vai conseguir nessa crise toda, dinheiro assim, com tanta agilidade, facilidade e rapidez, vai direto para a Goldcride, ligue agora mesmo, 98982047511, unidade Goldcride aqui no centro, fica ali na rua do passeio, Galeria Larravar de El, loja 8, e tem a unidade 2, que é lá na Coab, Anil 2, próximo da Igreja Católica, Nossa Senhora, perpétuo socorro, é Goldcride, você com dinheiro na mão, sempre, 6h32, bom dia aqui aí no bairro da Alemanha, também, Roberto está lá em Fortaleza, obrigado, José lá em Chapadinha, Núbia, também está vendo a gente lá em Barreirinha, de nós lá em São Paulo também, obrigado, Gilce lá em Miranda do Norte, olha gente, mês de junho, é festa, é mês de alegria, é mês de dançar quadrilha, não é não? E lá na loja show de bebê, você faz a festa, é um show de ofertas, para você e para o seu filhinho, para o seu bebê, dá a chupeta ao quarto, uma variedade de ofertas para você, é isso mesmo, show de bebê você já sabe, se a senhora ainda não montou o quartinho do seu menino, da sua menina, preste muito bem atenção, olha lá, representa a show de bebê. Já imaginou um local com um montão de coisas lindas para você e seu bebê? Com qualidade, preço baixo, na show de bebê você encontra tudo entre móveis e decoração, berços portáteis e fixos, banheiras, enxoval completo, carrinhos, cadeirinhas para carro, roupinhas, além de uma linha completa para gestantes, pagamento em seis vezes nos cartões e auxílio emergencial, show de bebê, tudo para o conforto do seu bebê, na Coab, próxima à maternidade Marli Sarney, e na avenida principal da cidade operária. É isso aí, show de bebê, tem delivery, aí com esse período de distanciamento, né, você pode pedir aí, no aconchego da sua casa, e ficar esperando, tem show, tem delivery, show de bebê na Coab, e delivery, show de bebê também lá na cidade operária, é show de bebê, essa loja é show, e olha, dois homens foram linchados, na noite de ontem, depois de praticarem vários assaltos, lá na região do Conjunto Habitado, Nisse Lobão, ali é região da Paco, região da Paco, foram pauladas, pedradas, rasteiras, rabo de arraia, meu Deus, era muita gente correndo atrás desse ladrão, lá vai a ambulância, levando um jai, e os dois aí, tinha um que ficou desacordado, o pessoal que estava morto já, os socorristas chegaram lá e constataram que ele ainda estava grave, mas tinha abatimento, e levaram, e estavam praticando assalto desde cedo, lá pela jua, lá do Habitado Nisse Lobão, quem não conhece o Habitado Nisse Lobão, é um conjunto encravado ali, entre a cidade operária e a Paco, também, ali da região da cidade operária, lá eles estavam praticando assalto, fazendo arrastão, quando vários moradores, que já não aguentavam mais da onda de assalto, acabaram se reunindo, perseguiram esses assaltantes, aí pegaram ele, pegaram os dois, pegaram os dois, é claro que não se deve fazer isso aí, viu, é linchamento, é bola fora, é crime, você não vai, um crime não justifica o outro, né, é claro que tem imagens aí nas redes sociais, desse linchamento, são imagens fortíssimas, e aí a própria polícia depois utiliza essas imagens, você sabia? Para identificar as pessoas que fizeram o linchamento, a gente entende a revolta das pessoas, que é como da falta de segurança, etc, mas isso não dá o direito também das pessoas saírem por aí, fazendo essa coisa, sabe que tem muita gente aí, que é réu primário, possui bons antecedentes, e está enrolado aí com a justiça, porque participou, foi identificado em caso de linchamento, pois é, precisa a pessoa ter muito cuidado com isso, são 6h35 agora, gente, vamos falar de saúde, saúde é qualidade de vida, senhora, pois é, vamos falar da nova clínica, a nova clínica é a clínica popular, que tem os melhores e mais modernos equipamentos, e os preços mais baratos da cidade, tem outra não, são dois endereços, tem aqui no centro, e também tem nova clínica lá do Maiobão, olha lá, representa a nova clínica, nova clínica, a sua clínica popular, realizamos mamografia digital, ultrassonografia, raio-x e tomografia, computadorizada com resultado em até uma hora, aqui você também se consulta em diversas especialidades, como cardiologia, urologia, ginecologia, ortopedia, pediatria, gastroenterologia, neurologia, pneumologia, psiquiatria e exames laboratoriais, tudo com preços populares de verdade, nova clínica, rua Rio Branco, 401 Centro, 32320549, ou 99968, 3875, e olha, quer saber da verdade, viu, lá na nova clínica, você faz tudo em um só lugar, exames, consultas, consultas, exames, não é, tem laboratório, você aí, quer vir do interior do estado, aí dos bairros mais distantes, pode vir, não precisa se preocupar não, na nova clínica, você pode confiar, lá você encontra, qual é a especialidade que você está procurando, cardiologia, urologia, pediatria, ginecologia, tá, entre em contato, são mais de 19 especialidades médicas, à sua disposição, ligue para saber, viu, é, e o melhor, você ainda pode parcelar tudo no seu cartão de crédito, nova clínica, nessa dá para você confiar, é a sua clínica popular, e quer cuidar de você e da sua família, pode deixar, pode deixar, deixa cuidar de você e da sua família, é só ligar 9832-3205-49, e o WhatsApp também, 989-9968-3875, vá agora mesmo, aí no endereço que esteja mais perto para você, Rua Rio Branco, aqui, aqui no centro, tem lá na Avenida 15, lá do Maiobão, ali no centro comercial, você chegando, tem logo a placa lá, seja bem-vindo, a nova clínica, nova clínica, cuidando de você, e da sua família também, também, 138, bom dia Edilson, bom dia, bom dia Valfredo Jair, bom dia também, a Fabrícia está assistindo a gente, lá em Itapé Curumirim, Filomeno também, bom dia, pessoal do Difusor de TV, muito obrigado, Kleber, aí de Viana, falar em Kleber, oi Kleber Pereira, como é que estão as coisas aí irmão, a lindora, todo o pessoal aí da, todo o pessoal da família, oi Fuzuê, lá na Vila Embratel também, como é que estão aí parceiro, beleza, um abraço para você, oi Faísca, também o Daniel, lá da Sônica também, bom dia para você, são 6h38, esse aí a gente manda no domingo, que é melhor para ele, é domingo, são 6h38, exatamente, olha, se a sua casa está precisando de uma reforma, enjoou, aí vem tudo do mesmo jeito, aproveita então, a promoção, que agora é a promoção, do chão ao teto, do chão ao teto, é da Potiguar, pois é, isso, pois é, aí você vai reavivar a beleza aí do seu lugar, aí onde você mora, sabia? Escuta, olha, lâmpada LED, 9 watts também, Avante, sabe por quanto? É R$ 5,90, está barato, fechadura, é externa, é cromada, é silvante, só R$ 39,90, na Potiguar tem tinta, tem tinta, é, é, rende, é, e lá rende e cobre, viu, tem, tem 20 litros de souvenir, essa daí, 20 litros de souvenir, ela sai por apenas R$ 259,90, e a furadeira de impacto, é, R$ 570,00, é, 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 skill também, é R$ 159,90, e outro detalhe lá na Potiguar, nessa promoção do chão ao teto, você paga em 10 vezes aí nos outros cartões, no cartão da própria loja da Potiguar, em 12 vezes, viu, vai lá nas lojas físicas ou pelo site também, www.potiguar.com.br, e tem o Televendas aí, o Televendas, você já sabe, né, o Televendas aí da Potiguar, salve aí no seu contatinho aí, 982108-9999, e o WhatsApp também, 982108-9999, promoção do chão, falou bonito, do ao teto, exatamente, do chão ao teto, é, da Potiguar, Potiguar e você, eita parceria que deu certo, 6,40 agora, e olha, tem um carro aí oficial, que está em poder dos bandidos, aí dos criminosos, esse carro aí foi, foi, esse carro está lá no posto abastecendo, já fizeram assalto nesse carro aí, e esse carro é da, esse carro é da corrigedoria, foi tomado de assalto, viu, é um, é um, é um Fiat, placa PTO, 63, carro oficial da corrigedoria, isso aí já são imagens do posto de combustível, viu, ele abastecendo, foi tomado de assalto, nas proximidades do shopping, do automóvel, aí abastece, depois que abastece, assalto, aí meteram o assalto, aí ó, são três bandidos, todos eles de arma, todos eles de arma de fogo, o mesmo veículo foi flagrado também, sendo utilizado nesse assalto aí, que você está vendo aí ó, foi se roubar o carro, aí saíram fazendo assalto aí, esse assalto no posto de combustível, e esse carro foi tomado aqui, perto do shopping do automóvel, esse aí já é assalto que eles estão fazendo, ali perto do Coutinho, no Baio do Anil, ó lá, no posto de gasolina, ali quase em frente à universidade, tem uma universidade lá, aí tem esse posto de gasolina aí, eles costaram lá para abastecer, e já foram, olha, foram roubando lá, o frentista, coitado, roubaram o outro motorista, ele chegou também, olha, você vê que ladrão, antigamente, ele não tem mais pressa não, faz tudo na finesse, ó, suave, ó, tudo na suavidade lá, roubando tudo, dá conversa ali com o outro, ó, rapaz, esse carro aí, até agora não foi encontrado não, viu, tá, e continua em poder dos bandidos, aí esse carro aí quer dar coisa de lá, vai ó, ó, agora aquele outro moço ali também, o outro frentista, meu Deus, olha o susto lá, o outro apareceu, esse carro aí, da corrigidoria, tomado de assalto, esses três bandidos, aí vem que já fizeram outros assaltos por aí, que as pessoas ainda não procuraram a delegacia, pra fazer o registro, e no próximo bloco você vai ver, operação feita pela Polícia Federal, pra investigar o desvio de verbo da Covid-19, em Bom Jesus da Selva, e no município de Bacurituba, ninguém foi preso não, gente, ninguém foi preso, aguarda aí, eu volto já, é o Bandeira 2, que você está acompanhando ao vivo, obrigado, bom dia, Leílson, lá da Vila Operária, também, Joana Dac, lá do Nova Terra, parabéns, viu, Joana Dac, muito obrigado, a Delma da Popa também, acompanhando a gente, lá no Laranjeira, também, é, exatamente, são 6h45, é isso aí minha colega, e aí, olha, você que está curtindo o nosso especial de São João, então fica ligado, fica ligado, que não acabou não, não acabou não, próximo sábado agora, viu, a gente tem mais um encontro aí, marcado com a alegria, a tradição do Maranhão, a nossa festa continua, a partir de 10 da manhã, aqui pela tela da sua TV Difusora, e também na Difusora FM, nas redes sociais, no portal MA10, muita música, viu pessoal, muita música junina, comidas típicas, emoção e alegria, aí tudo na sua casa, além daquela edição itinerante, né, que percorre aí as ruas aí, nos bairros, a tradição de São João do Maranhão, viu, então fica ligado, é no sábado, às 10 das 10 ao meio dia, a emoção vai tomar conta aí do seu coração, São João das Tradições, é um oferecimento da Faculdade Unid Nasal, nada vai parar você, isca, controle de praga, sanitização, vital internet, essa é a internet que mais cresce no Maranhão, e do norte, a sua concessionária Renault, aqui no Maranhão, viação, ouro e prata, tudo para fazer você chegar bem, Equatorial Energia, trabalhando todo dia pela energia do Maranhão, e o governo do Maranhão, governo com o povo, o Maranhão num caminho novo, São João é na Difusora, tradição, não pode parar, não senhor, de jeito nenhum, viu, então sábado o senhor está sendo esperado, aguardado, são 6h47, e dois homens suspeitos de estupro foram presos, aqui no estado, o Bial Mendes está de volta, trazendo mais, trazendo mais informações, é isso Bial? É isso, infelizmente, né Silvão? E o primeiro caso foi aqui na capital, em São Luís, após a mãe apresentar as imagens da criança sendo abusada, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a polícia disse que o homem não se preocupava com a presença da mãe dentro da residência, essas imagens foram repassadas para a polícia, que investiga o caso, mas o homem já está preso, já está, portanto, à disposição da justiça, o preso foi apresentado lá na Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, para ser submetido aos processos cabíveis, e em seguida foi encaminhado ao Complexo Penitenciário São Luís, o Complexo Penitenciário de Pedrinhas. A outra ocorrência foi no interior do estado, foi na cidade de Granjaú, resultado de uma ação das Delegacias de Granjaú, e também da cidade de Arame. Lá, o homem foi preso no bairro Vilinha, ele é investigado pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra a própria enteada. Já havia um mandado de prisão preventiva, expedido pela primeira vara de São Domingos do Maranhão, e após serem colhidos os elementos com o auxílio do Conselho Tutelar. A polícia disse que, após escuta especializada, a menina acabou confirmando os abusos, que teria tido início quando ela tinha nove anos de idade, e seguiu, portanto, até a sua puberdade. A polícia segue, portanto, com as investigações, mas esses dois casos, infelizmente, esses dois homens, tanto que foram presos aqui em São Luís, como lá em Granjaú, já estão à disposição da justiça. E, infelizmente, Silvan, a polícia continua monitorando outros casos, outras denúncias que foram feitas de abuso sexual a crianças no nosso estado. Boto com você no estúdio do Bandeira 2. É isso aí, é isso aí, Bial. Infelizmente, essa é uma praia, esses crimes aí, que causam repulsa, indignação, mas são muito comuns, principalmente aí no interior do estado, nos bairros mais afastados. Gente, utilize aquela ferramenta, o Disque 100, que é uma ferramenta nacional, você pode ligar, não precisa se identificar. Olha a ligação lá no Disque 100, denuncia, que você vai estar ajudando a preservar uma criança, a inocência de uma criança que é abusada, às vezes, no seio da própria família. Infelizmente, isso ainda acontece em larga escala. São 6h49, gente, vamos falar de coisa boa? Começou o arraial da economia, sabe onde é que fica? Ora, ora, nas 17 lojas Santa Maria, espalhadas aí pela cidade, olha lá, representa a loja Santa Maria. Nas lojas Santa Maria, você compra tudo para o seu lar ficar mais bonito e pode parcela tudo em até 10 vezes sem juros. Visite uma de nossas lojas, tem uma loja Santa Maria aí pertinho de você. Na Feira do Maiobão, Estrada de Ribamá, Jardim América, Cidade Operária, Cruzeiro e J. Câmara Ribamá, Parque Vitória, Quatrac, Arasagi e Divinéia, Vicente Fialho, Raposa, Conjunto São Raimundo, João Paulo, Anjo da Guarda, Mauro Fecoli 2 e Vila Maranhão. Lojas Santa Maria, a loja da sua família. É isso aí, olha, visite uma das 17 lojas, tem sempre uma loja aí pertinho de você, loja Santa Maria, a loja da sua família. Compre também toda a linha de móveis, colchões, estofado, cama, pague tudo em 10 vezes no crediário próprio. Aproveite, é super oferta, viu? Armário multiuso, duas portas, só R$29,00 por mês, tá barato, viu? E espelho com oito portas, só R$79,90 por mês. Cama, box, casal, molas em sacada, só R$129,90 por mês. Lavadora de roupas, semi-automática, 10 quilos, só R$63,00 por mês. Preço, mais de verdade, é no arraial da economia, das lojas Santa Maria. Loja Santa Maria, você já sabe, é a loja da sua família, sempre, sempre, realizando sonhos aí, e deixando o seu lar, sua casa, muito mais bonita. Qual é a das 17 lojas que você vai aí? Pois é, cai para dentro. Loja Santa Maria, é a loja da sua família, é 6,51 agora. Olha a hora, se eu não sair na pressa aí, para ir para a atividade, irmão. A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão, nas cidades de Bacurituba, Bom Jesus da Selva e São Luís. São Luís porque tem, os caras que moram aqui na capital, fazer esse negócio aí, dessa prefeitura, mas mora aqui na capital. A operação investiga a fraude desenvolvendo verba destinada ao combate à Covid-19. Os contratos irregulares chegam a meio milhão de reais, quase o mesmo número de vítimas aí que a Covid já fez no Brasil. Esses caras desviaram aí. Quantos foram presos? No Brasil? Não tem nenhum preso. Acompanhe. Está na lente. O esquema desviava recursos do governo federal destinado ao combate à pandemia da Covid-19 nos municípios de Bacurituba e Bom Jesus das Selvas, no Maranhão. A fraude foi identificada pela Polícia Federal durante análise do relatório da Secretaria de Estado da Fazenda. Segundo as investigações, o empresário da capital maranhense principal investigado nesta fase da operação fraudava licitações fazendo propostas com maior preço por meio de uma empresa oficial para que uma outra empresa, também controlada por ele, se consagrasse vencedora da licitação. A polícia apreendeu um veículo, aparelhos celulares e documentos nas empresas e na casa do empresário na manhã desta terça-feira. Ao longo da operação denominada Interpares, em alusão ao modus operandi adotado no esquema, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e cinco de constrição patrimonial em São Luís, Bacurituba e Bom Jesus das Selvas. Há indícios claros de simulação de compra e venda. Essa empresa, ela não teria tamanho, não teria porte para cumprir os contratos acordados. Ela, no período monitorado, ela adquiriu somente cerca de 33 mil reais em produtos, mas vendeu mais de meio milhão só para esses municípios. Então, isso deixa claro, só isso já deixaria claro uma simulação de compra e venda ou, no mínimo, um superfaturamento. Esta é a nona operação realizada pela Polícia Federal aqui no Maranhão, fruto de investigação de desvio de recursos públicos que deveriam ser utilizados no combate à pandemia da Covid-19. Até o momento, aqui no Estado, mais de 8.700 pessoas perderam a vida em decorrência da doença. Para a Polícia Federal, o esquema contava com a participação de funcionários públicos dos municípios. Até o momento, não há suspeitos identificados. Agora, com as buscas, a tendência natural é que conseguimos chegar a quem são os funcionários públicos envolvidos e, assim, a investigação, naturalmente, irá se destinar a saber quem são os gestores públicos que fazem parte também desse esquema criminoso. Olha, muda a cidade, muda o local, mas os procedimentos são os mesmos. Muda os atores, mas a cena continua se repetindo. empresas fantásticas, empresas de fachada, com laranja, que o cara criava as empresas aí para fraudar a licitação e desviar, desviaram aí de duas pequenas cidades do Maranhão, Bom Jesus da Selva e Bacurituba, mais de meio milhão de reais. E mais de 8 mil pessoas morreram, conforme o dado da reportagem aí, no estado do Maranhão, em função de não terem atendimento, de não terem recebido assistência ideal para o enfrentamento a Covid-19. Muito triste isso aí. E você aí, quer comprar produto de qualidade, com preço justo, viu? Ah, o Food Service aí, está precisando? Pois é. Então vá para a Embalim, olha, toda sexta-feira tem desconto especial esperando por você. Sim, sexta-feira é Food Service lá na Embalim. Você que tem restaurante, lanchonete, hamburgueria, pizzaria, food truck, sushi, vai lá para a Embalim, promoção da sexta-feira é o seu dia, vai aproveitar, molho para pizza, 2 kg, azeitona fatiada, 3 kg, maionese, 930 gramas, ketchup, 1 kg, molho taré, 5 litros, né? E mais, você não vai ficar de fora, não. Sexta-feira é o seu dia do Food Service Embalim. É uma promoção que você não pode perder aí para o seu negócio, é uma boa, viu? Tem loja Embalim, a loja 1 é aqui no Mercado Central, faço localização, bem ali em frente a Casa Freitas, o telefone 9838779396 e o WhatsApp 98988989438. Tem Embalim 2 também lá no Maiobão ali, bem em frente, material de construção Bahia, telefone 98981920832. Siga no Instagram, arroba Embalim SLZ. É isso aí, espere o seu dia, viu? Pois é. E olha, bom dia, bom dia também ao Ederaldo, motorista de caminhão, está lá no posto Magnolia, aqui na BR-135, está na fila para pegar o frete. Boa sorte, viu, para você. Isso, você está achando que esse ano não tem festança, viu? Vai ter o Arrasta-Pé Pet Terra Azul online, é isso mesmo. Você e o seu pet não vão ficar de fora aí, nem com saudade de São João. Terra Azul vai fazer o Arrasta-Pé online, viu? Vai ter Rainha Caipira, viu? Então coloca o lencinho, o xadrez aí, vestidinho de chita aí no seu pet, vamos embora, vamos curtir o Arraial do jeito que dá, viu? Até rimou. Vamos lá e tal, afasta as coisas aí da sala, aí coisa e tal, viu? Programação vai ter concurso, Rei Rainha Caipira Pet, olha aí, te mete, brincadeiras online, aí com o seu pet, para se divertir, viu? Tem feirinha de adoção online também, até o dia 30 de junho. Acompanhe tudo pelo Instagram, arroba Terra Azul, Terra Azul, faz parte da natureza, mas faz parte também da sua família. É isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Bom dia, Tereza Cristina, estava vendo a gente lá em São Mateus, obrigado pessoal aí também da Difusora, lá em Santa Inês, muito obrigado, bom dia, pessoal que está vendo a gente lá em Santa Inês, o Valdivino Paulo, aí da Difusora, em Santa Inês, e você está nos assistindo, eu respondo uma coisa, uma vez você já precisou aí na situação de emergência, aí na madrugada, de atendimento médico, foi uma consulta e saiu de lá com mais dúvidas, olha, nesses casos, conte com a Vitalmed, viu, ela vai lhe ajudar, tem uma equipe de médicos profissionais, no telefone é por 24 horas, atendendo você, dentro da sua necessidade, qualquer necessidade, nesse momento de pandemia, você permanece aí na sua casa, e a Vitalmed vai até você, seguindo sempre, né, todos os critérios e coisa e tal, viu, pois é, você pode se associar, viu, basta ligar, 9840203215, tá, é, você pode tudo, você pode tudo isso, você pode ter Vitalmed, é isso mesmo, valeu minha gente, uma ótima quarta-feira, assista a seguir, o Bom Dia Maranhão, partiu, geral.